Prefeito Gilberto Kassab, eu gostaria de saber como transformar as cidades brasileiras em cidades globais, conectadas, uma vez que o acesso à internet no Brasil ainda é tão limitado. Na verdade, o que é mais importante, que deve ser registrado, é que o Brasil está no rumo. O Brasil está no rumo dessa integração, para que esteja conectado à internet nas suas maiores dimensões. É evidente que tudo começa pelas maiores cidades. E São Paulo é a maior cidade do país. Seja aqui na Campus Party, com o exemplo que ela dá, o investimento, a solidariedade do poder público, seja os investimentos do capital privado, das grandes empresas, e mais do que isso. A vontade do cidadão brasileiro está conectada. Essa vontade, que é uma vontade muito forte, uma vontade que se transforma em uma grande aspiração brasileira, e tem dado resultados extraordinários. Se o Brasil não está ainda entre os países do mundo que mais dão oportunidade a seus habitantes de acesso a essa integração, o Brasil é um país que todos sabem que em alguns anos terá condições bastante avançadas nesse campo. Prefeito, mais uma pergunta. E esse foi um tema importante na Campus Party, no sentido de trazer temas sociais e a sua relação com tecnologia. Eu gostaria de saber se o senhor acha que manifestações de preconceito na internet, sejam elas discriminação por raça, por cor, por região, ou mesmo manifestações de homofobia, elas devem ser punidas? E como a gente pode atuar para evitar que elas se manifestem? O preconceito é inadmissível em qualquer dimensão, em qualquer lugar. É evidente que precisam haver instrumentos jurídicos à disposição para que a gente tenha a plena consciência de que existe o direito de defesa, mas que precisam ser coibidas as ações, precisam, seja na internet, seja em qualquer outro lugar. Prefeito, no período que o senhor esteve à frente da Prefeitura de São Paulo, como a tecnologia contribuiu para superar problemas que são tão conhecidos em São Paulo? Problemas de desigualdade, problemas de trânsito, enfim, problemas que São Paulo ainda precisa resolver. Como a tecnologia pode contribuir para solucioná-los? Foram sete anos de muitas transformações na cidade de São Paulo. Sete anos onde eu tive a honra de liderar uma equipe que era responsável pela gestão da cidade de São Paulo e que, principalmente, no campo da saúde, da educação, apresentou para a cidade transformações muito grandes na prestação de serviços. Prestação de serviços que, com a tecnologia, é evidente que melhora o seu potencial de qualidade. Uma última pergunta, prefeito. O que pode ser feito para garantir que mais pessoas possam ter acesso à internet, mas a internet como um direito básico, um direito humano? O investimento do poder público, a cobrança do cidadão, a cobrança do eleitor, em especial nas campanhas eleitorais, para que essa cobrança se transforme em compromisso. Felizmente, nas grandes cidades brasileiras, cada vez mais existe essa disposição, tanto do cidadão quanto daqueles que estão à frente da administração pública e fazem com que nós tenhamos a oportunidade de oferecer cada vez mais acesso gratuito a todo brasileiro.